Não Somos Mais Somos Um Breve Pulsar Em Um Silêncio Antigo Com A Idade Do Céu Calma, Tudo Está Em Calma Deixe Que O Beijo Dure, Deixe Que O Tempo Cure Deixe Que A Alma Tenha A Mesma Idade Que A Idade Do Céu Não Somos Mais Que Um Punhado De Mar Uma Piada De Deus Um Capricho Do Sol No Jardim Do Céu Não Damos Pé Entre Tanto Tic Tac Entre Tanto Big Bang Somos Um Grande Sal No Mar Do Céu Calma, Tudo Está Em Calma Deixe Que O Beijo Dure, Deixe Que O Tempo Cure Deixe Que A Alma Tenha A Mesma Idade Que A Idade Do Céu A Mesma Idade Que A Idade Do Céu Oh, 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 Oh 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 ventilation Oh Oh, vak, Oh 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 OhOh Oh 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 Ohet Ouh... Southern Mal Calma, Tudo Está Em Calma, Tudo Está Em Calma, Deixe Que O Beijo Dure, Deixe дал O tempo cure, deixe que a alma Tenha a mesma idade que a idade do céu A mesma idade que a idade do céu Calma, tudo está em calma Deixe que o beijo dure, deixe que o tempo cure E deixe que a alma Tenha a mesma idade que a idade do céu A mesma idade que a idade do céu A mesma idade que a idade do céu